Keychron Q6 O Keychron Q6 é o teclado mais top que chama atenção pelo design e funcionalidades. Custando atualmente R$ 1.690, ele é super apreciado tanto por quem procura um teclado para trabalhar, quanto para quem joga pro player. O seu design hot-swappable e switches Gateron G Pro Red proporcionam uma experiência de digitação super leve, sendo útil para escritórios e também para os momentos de jogatina. O Keychron Q6 tem uma construção interessante que oferece uma digitação suave. Ele possui camadas de espuma para reduzir o som e a capacidade de trocar os switches facilmente. O software de personalização funciona em diferentes sistemas operacionais, mas vale notar que a ergonomia pode não ser o ideal, isso devido ao perfil mais alto e a falta de apoio de pulso aqui. Mas com 45 avaliações na Amazon e uma média de 4.6 estrelas, o Keychron Q6 é muito bem avaliado. Os pontos positivos incluem a qualidade de construção e o RGB, mas alguns apontam latência mais alta para jogos competitivos. No geral, ele é considerado melhor na categoria de teclados mecânicos atualmente. E se você estiver pensando em comprar, é bom saber que se a ergonomia é algo crucial para você, vale considerar adquirir o apoio de pulso. Também é importante você verificar a compatibilidade do software com seu sistema operacional, apesar de que ele é compatível com diversos sistemas. E ao você decidir, é importante levar em conta também se vai usar mais para trabalho ou para jogos, para escolher o switch que melhor se adapte para o seu uso. Mas resumindo, Keychron Q6 se destaca demais pela sua construção e recursos avançados. Apesar de ser mais caro aqui no Brasil, ele atende muito bem a diferentes públicos. As avaliações positivas consolidam a sua posição como a melhor escolha do mercado atualmente para trabalho e jogos também. Sendo eleito o melhor teclado mecânico por diversos sites renomados, incluindo o da New York Times. Sem dúvidas, um teclado desses oferece uma experiência de digitação absurda de boa, com características bem inovadoras.